Esta residência fica no bairro São Cristóvão, zona sul de Pato Branco. Neste local, por volta das 17 horas desta quinta-feira, a polícia militar, através de uma equipe da Rotam, tentou abordagem a dois homens suspeitos de terem tentado cometer um roubo horas antes. Os dois entraram em confronto com a polícia. Começou pela manhã, a gente recebeu uma informação de que teria ocorrido uma tentativa de roubo na comunidade de Caravajo, no interior de Pato Branco, próximo a Vitorino também. Então, o que aconteceu lá foi que indivíduos entraram em uma residência no interior, prenderam a dona do local com aqueles enforca-gatos e pediram onde ela teria armas em casa. Ela informou que não teria nenhuma, eles reviraram a casa e não encontraram nada. Então, as equipes chegaram no local, os autores já teriam sido evadidos. Então, a gente realizou buscas, levantou informações, sendo que na tarde de hoje foi repassado pela nossa agência local de inteligência o local dos possíveis autores desse roubo, ou dessa tentativa de roubo. Então, a equipe Rotam deslocou até o local e realizou a abordagem. Nesse momento, os indivíduos apontaram armas para a equipe. Então, a equipe para repelir essa injusta agressão à vida deles, realizou disparos com arma de fogo. Os dois homens que entraram em confronto com a polícia militar, um de 27 e outro de 33 anos, acabaram morrendo. Um ainda no local e outro no hospital. Na residência onde aconteceu o confronto, no bairro São Cristóvão, aqui em Pato Branco, havia também uma terceira pessoa. Uma mulher somente testemunha, não estava envolvida em nenhum dos crimes dos quais os dois homens estavam sendo investigados. Contra um dos homens havia, inclusive, mandados de prisão expedido. Um deles já tem diversas passagens pelo sistema criminal, já estava com três mandados de prisão em seu desfavor. Tinha passagens por roubo, tráfico de drogas, homicídio. Então, um indivíduo bem perigoso para a sociedade.